Sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Virtual da Ufiba 2020. Bom, nesse momento em que estamos vivendo uma crise política sanitária, é um momento de resistência para toda a comunidade Ufiba e a comunidade externa também. Diante das atividades suspensas, surge essa necessidade desse Congresso se realizar de modo digital, de modo online, porque a universidade não pode parar. A Ufiba vive, ela está presente e está em movimento. Então, por isso, a gente está aqui hoje para tratar sobre temas que envolvem perspectivas sociais, políticas e nutricionais. Então, estamos aqui no Congresso Virtual da Ufiba de 2020. Eu fui convidada para ser mediadora dessa mesa. Meu nome é Karine Brito Peck da Silva. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade do Estado da Bahia. E sou mestre e doutora em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, eu faço parte do grupo de pesquisa de epidemiologia, nutrição e epidemiologia da Universidade Federal da Bahia. Sou docente de duas universidades particulares, da Centro Universitário Unijorge, o Centro Universitário UnifTC. E sou coordenadora do grupo de pesquisa em nutrição da criança e do adolescente do Centro Universitário Jorge Amar. Então, nessa mesa de hoje, nós vamos tratar sobre alimentação e nutrição no contexto da Covid-19. Teremos duas palestrantes que tratarão do tema, na seguinte ordem. Fato ou fake news e segurança alimentar e nutricional, que vai ser abordado pela Beatriz Alves Carneiro, que foi nutricionista, que é nutricionista, que foi formada pela casa, né? Então, ela é graduada em nutrição pela UFIPA. E o outro tema a ser abordado nessa mesa é implicações no estado nutricional e segurança alimentar e nutricional, que vai ser abordado por Sibeli Santos Lima, que é graduada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia. Então, esse é um momento muito oportuno para tratar dessas questões, né? Diante de várias informações que estão sendo veiculadas pela mídia, pelos veículos de comunicação e que nem sempre são reais e fazem sentido nutricional. Então, espero que vocês possam aproveitar as informações que vão ser trazidas aqui nessa mesa. Agradeço a presença, né, virtual de todos e bom congresso. ...Nutricionista, graduada pela Universidade Federal da Bahia. E fui convidada para essa mesa para falar um pouquinho sobre alimentação e nutrição no contexto da COVID-19. Vou simplificar para vocês algumas notícias que foram veiculadas sobre alimentação e nutrição através da sessão Fato Fake News. Uma das notícias que foi mais veiculada na internet foi que o uso de vitamina C e fatias de limão em um copo de água ajuda a prevenir ou combater o novo coronavírus. Essa é uma fake news. Não há nenhuma evidência científica que comprove que essa suplementação seja eficaz na previsão ou no combate. Inclusive, uma revisão publicada na plataforma Cochrane concluiu que a suplementação de vitamina C falhou na redução da incidência de resfriados na população em geral. Indicando que essa suplementação de vitamina C rotineiramente não se justifica. No contexto da COVID-19, outras revisões têm evidenciado que não se deve fazer a recomendação de suplementação de vitaminas ou minerais de qualquer tipo com o intuito de prevenir ou tratar a COVID-19, já que não há nenhuma evidência científica. Talvez, essa suplementação possa ser interessante para pessoas que tenham deficiências comprovadas desses micronutrientes, mas não no contexto de combate ou prevenção. novos ensaios clínicos estão sendo conduzidos para testar altas doses de vitamina C em pacientes com COVID-19. Um estudo observacional, eles concluíram, né, observaram que altas doses endovenosas de vitamina C pareceu reduzir o tempo de internamento de pacientes com sepsis grave e reforçam, todos esses estudos reforçam a necessidade de mais estudos com melhores qualidades no sentido da suplementação de vitamina C no contexto da COVID-19. Esses resultados, eles podem sair um pouquinho mais tarde do que o que seria interessante, porque o pico em vários países está acontecendo por agora então mas todo o conhecimento é bem-vindo todo o conhecimento ele é bem-vindo. Outra notícia foi com relação aos shots matinais para a imunidade no sentido de prevenir a infecção pelo coronavírus. Outra fake news também não há nenhum estudo comprovando principalmente com relação a COVID-19 já que é tudo muito recente então ainda não se teve tempo para fazer esse tipo de estudo e principalmente com controle com rigor científico alto e assim dois compostos que geralmente são utilizados para compor esses shots estão o própolis e a cúrcuma e revisões recentes tem demonstrado sim com relação a própolis e curcumina um potencial efeito antioxidante anti-inflamatório antibactericida e a utilização desses compostos podem ser interessantes dentro de um contexto de uma alimentação equilibrada e não necessariamente na forma de shots você pode usar a cúrcuma para temperar alguma coisa o própolis em suco não necessariamente nessa forma e também não com o intuito da prevenção da COVID já que não há nenhuma evidência científica outra notícia altamente vinculada foi com relação a ingestão de alimentos alcalinos no combate ao coronavírus também não existe nenhuma evidência pela notícia que foi vinculada para quem conhece a escala logarítmica de pH que varia de 0 a 14 deu para ver que era uma notícia falsa já que vários alimentos estavam listados estavam com pH acima de 14 e alguns alimentos reconhecidamente como ácidos estavam com pH acima de 7 mas para quem não tem esse conhecimento provavelmente acreditou na notícia tanto que foi altamente compartilhada e essa revisão que observou o link entre a inflamação e o papel da nutrição na mitigação potencial da COVID-19 eles trouxeram que não existe nenhuma terapia ou estratégia de tratamento baseada em evidência científica disponível para prevenir a incidência ou severidade da infecção pela COVID-19 e também que não existe nenhum alimento isoladamente ou nenhum remédio natural que tem sido comprovado para prevenir ou combater a infecção da COVID-19 e que também isso já foi bem esclarecido pela Organização Mundial da Saúde muitas pessoas também compartilharam notícias relacionadas à soroterapia por infusão endovenosa de nutrientes na prevenção e combate ao coronavírus como eu já ouvia falado também não há nenhuma evidência científica que sustente essa informação ou que justifique essa terapia e finalmente alguma notícia verídica em meio a tantas fake news que são divulgadas atualmente de que é necessário higienizar as embalagens dos alimentos esse é um fato diversas organizações diversas entidades tanto nacionais quanto internacionais confirmaram que devem ser feitas higienização e recomendam assim como dão orientações para que seja feito pois estudos também tem demonstrado que o vírus ele permanece durante determinado tempo em diversas superfícies então essas embalagens de alimentos elas podem ser veículos indiretos da covid-19 sendo necessário a higienização desses materiais pois no momento que o alimento está lá na prateleira de supermercado as pessoas a gente não sabe quem foi que manipulou aquela embalagem e as condições de higiene que essas pessoas manipularam ou a pessoa simplesmente pode ter espirrado em gotículas pegarem na superfície das embalagens então é importante que se faça essa higienização inclusive o Ministério da Saúde divulgou um guia prático de como manusear e utilizar os alimentos de forma adequada que se chama das prateleiras AME onde tem informações bem práticas e lúdicas sobre como deve ser feita essa higienização e utilização tanto das embalagens quanto dos alimentos e dentro desse contexto em meio a tantas notícias falsas e poucas evidências o que seria interessante quais seriam as orientações nutricionais nesses tempos então é o velho ditado o simples que funciona é você adotar uma alimentação bem equilibrada rica em frutas legumes grãos integrais proteínas vegetais e animais e boas fontes de gorduras pois esses alimentos eles são ricos em diversos compostos diversos nutrientes que tem ações anti-inflamatórias antioxidantes importantes funções no sistema imunológico como vitamina E vitamina C selênio magnésio o zinco o zinco o ômega 3 todos esses nutrientes vocês podem encontrar em uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados então no momento que você tem uma alimentação equilibrada e variada a suplementação ela não se justifica também já que você pode ter esses nutrientes de fontes naturais também são esses alimentos são ricos em compostos bioativos como os compostos fenólicos que também tem ação antioxidante e anti-inflamatórias comprovadas outra recomendação é no sentido de beber bastante água pois é fundamental para o bom funcionamento do organismo manter um cronograma rotineiro de atividades diárias como refeições regulares já que nesse momento todo mundo está com a rotina um pouco atípica então é interessante que se criem horários e rotinas principalmente para realizar as refeições e evitar que fiquem longos períodos em jejum em jejum e não faça a ingestão adequada de todos os nutrientes que seria interessante para mantermos o sistema imunológico competente minimizar o risco de doenças veiculadas por alimentos garantindo práticas de segurança alimentar como eu já falei aqui uma dessas medidas é a higienização das superfícies das embalagens dos alimentos e agendiação dos alimentos principalmente das frutas e hortaliças também devem ser realizadas já que a gente sabe que os alimentos eles podem ser veículos de outras doenças e nesse momento a última coisa que queremos é um sistema imunológico comprometido então é super importante adotar essas medidas tendo em vista a segurança alimentar e exercitar-se regularmente todas essas essas recomendações elas além de favorecer um sistema imunológico mais competente ela também ajuda a prevenir doentes crônicas não transmissíveis que na literatura já está bem evidenciado que essas doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão diabetes obesidade estão relacionadas com formas mais graves da COPE além de maior mortalidade outra coisa importante é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e moderados processados já que esses alimentos eles estão relacionados com maior incidência dessas doenças crônicas não transmissíveis o Ministério da Saúde ele disponibiliza um número para contato para você comunicar né tirar dúvidas quando receber alguma notícia por exemplo você recebeu alguma dessas notícias sobre alimentação e nutrição e você estava em dúvida se era ou não verídica então nesse contexto você pode enviar essa notícia para o contato aqui disponibilizado e o Ministério da Saúde vai averiguar e vai falar se é uma notícia verdadeira ou se é uma fake news para que você não compartilhe notícias falsas e dificulte ainda mais esse processo de combate a a COVID-19 porque assim essas fake news elas vão na contramão do combate visto que podem passar uma falsa sensação de segurança para as pessoas e fazer com que elas adotem menos algumas medidas de segurança e de previsão que são bem estabelecidas a exemplo do isolamento social da utilização de álcool gel do uso de máscara no momento que você fala que a suplementação de vitamina C ela previne o coronavírus e você faz aquela e a pessoa acredita e faz a suplementação ela vai achar que não justifica ela ficar em casa já que ela vai estar competente para combater o vírus então ela pode se expor mais a situações de riscos e não é interessante já que não é comprovado e a dica acho que principal é o fique em casa porque é a única medida que tem se mostrado realmente eficaz na previsão e no combate a COVID-19 se expor menos a essas situações de risco essas são as referências utilizadas foram as referências utilizadas e é isso muito obrigada a todos pela atenção primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre nutrição infelizmente nesse cenário pandêmico mas vou fazer algumas considerações de como no âmbito nutricional podemos ajudar a nossa sociedade neste novo contexto em que o COVID-19 está inserido vamos falar um pouco sobre alimentação e nutrição no contexto da COVID-19 então vamos começar com a definição de estado nutricional lembrando que o estado nutricional é bastante dinâmico e leva em consideração a composição da alimentação as necessidades nutricionais e também o aproveitamento destes nutrientes além de ser influenciado pela correlação de informações de estudos físicos bioquímicos e clínicos já a avaliação nutricional ele identifica distúrbios e riscos nutricionais então o estado nutricional é a condição de saúde de um indivíduo influenciada pelo consumo de nutrientes identificada pela correlação de formação obtida de estudos físicos bioquímicos clínicos e dietéticos o conceito de imunometabolismo surgiu a partir da epidemia de obesidade a obesidade é uma doença que os componentes imunes e metabólicos são correlacionados e convergem para um agravamento da doença a covid-19 alterações no sistema imune são induzidos pela alimentação mesmo na ausência de obesidade o estado de saúde é especialmente coordenado pelo funcionamento adequado do sistema imune do indivíduo o sistema imune é complexo sendo distribuído por todo o corpo e altamente ativo sendo assim a resposta imunológica é uma importante linha de defesa a agentes extensores e alterações no metabolismo celular visam o restabelecimento da homeostase corporal este é um artigo da escola nacional de saúde pública universidade nova de lisboa terapia nutricional nos doentes com covid-19 hospitalizados as etapas que envolvem o tratamento são a identificação do risco nutricional e avaliação do estado nutricional identificar qual a melhor via de alimentação de acordo com cada tipo de caso a terapia nutricional leva em consideração as necessidades energéticas proteicas e suplementação de micronutrientes e no caso mais grave a nutrição do doente com covid-19 em UTI para as pessoas acometidas pelo vírus é importante para se conduzir a terapia nutricional da melhor forma possível e caso seja necessário utilizar diversas vias de alimentação até mesmo a parentérica caso seja necessário doenças doenças como diabetes doenças oncológicas e cardiovasculares e outras características como a idade avançada estão associadas ao aumento do risco e da prevalência de desnutrição bem como de pior prognóstico clínico o risco nutricional é definido não apenas pela baixa massa corporal mas também pela dificuldade a preservar a composição corporal e o componente músculo-esquelético pessoas internadas em UTI tem ausência de mobilidade alterações catabólicas e diante desse quadro consequentemente tem alterações músculo-esqueléticas devido a diminuição da ingestão de alimentos e o aumento das necessidades nutricionais o coronavírus acomete o pulmão mas ele também pode acometer o intestino e o estômago por isso muitas pessoas tem sintomas como indigestão diarreia e vômitos o que pode agravar o estado nutricional porque geralmente essas pessoas não conseguem gerir os alimentos de maneira adequada é muito importante manter o estado nutricional adequado contudo vários fatores podem influenciar pessoas que estão com tosse prolongada insuficiência respiratória náuseas vômitos e diarreia podem comprometer a ingestão absorção e a preservação de um bom estado nutricional então a prescrição deve ser adaptada às necessidades nutricionais de cada paciente como tipo de consistência tempo de refeição utilização de suprimentos então este é um artigo recente lançado pela revista The Lancet este artigo ele demonstra que em diversos estudos pacientes com hipertensão de diabetes tem maior risco de infecção o que isso quer dizer? isso quer dizer que esses pacientes podem ser acometidos com maior severidade pelo vírus o prejuízo ao organismo ocorre quando órgãos tem alteração significativa na sua população imune normal fazendo com que essas células diminuam ou aumentem em número podendo ainda não exercer as suas funções corretamente a maior parte de tudo que ingerimos passa primeiro pelo fígado antes de chegar em qualquer parte do corpo sendo assim um desequilíbrio nutricional afetará profundamente as funções imunológicas e metabólicas e metabólicas dos indivíduos carboidratos e lipídios em quantidade adequada para cada tipo de organismo é importante mas nesse momento destacaria a proteína por ser fundamental na função imunológica e na manutenção do tecido corporal então este manual COVID-19 prevê seu tratamento com tradução da compilação do hospital da escola de medicina da universidade de Jinjiang não sei se a pronúncia está correta China ele é utilizado para a colaboração e compartilhamento de informações e este manual ele reflete a experiência diária da equipe médica Faraizu não sei se a pronúncia está correta de acordo com o manual houveram relatos de desregulação da microbiota intestinal de pacientes com COVID-19 além disso com o decréscimo importante de probióticos intestinais tais como lactobacídeos e bifidobactérias a intervenção na microbiota a nutrição precoce pode prober o suporte necessário mantendo a imunidade a microbiota e a barreira da mucosa intestinal a regulação da microbiota pode melhorar os sintomas gastrointestinais dos pacientes também pode reduzir a eliminação de água nas fezes melhorar a consistência das fezes e a frequência de defecação além de reduzir a diarreia através da inibição da atrofia da mucosa intestinal pacientes hospitalizados com a covid devem consumir pelo menos 5% de frutas e vegetais por dia no hospital os laticínios são essenciais para uma dieta equilibrada e para a saúde de óssea de pessoas sedentárias e acalmadas a monitoração da hidratação também é essencial sugere-se 30 ou 40 ml por quilo ou 2,2 litros por dia para mulheres e 3 litros por dia para homens as pessoas que estão de quarentena também podem ter uma alimentação similar com um bom consumo de frutas e vegetais higienizadas e também o consumo de laticínios esta foto é uma forma de já para as pessoas não infectadas é importante manter o organismo em bom funcionamento e principalmente fortalecer o sistema imunológico para esse caso o vírus consiga ter acesso ao organismo humano ele tenha capacidade e subsídios suficientes para se defender da maneira mais eficiente possível homenagear os profissionais de saúde que estão passando por uma situação bastante difícil e merecem todo o nosso respeito de um lado as fotos dos profissionais de saúde da China que estão conseguindo frear a propagação do vírus e do outro lado com os nossos profissionais de saúde do Brasil que estão nessa batalha e com a colaboração de todas poderemos conseguir vencer o coronavírus de acordo com o artigo 3º da lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 Lausanne a segurança alimentar e nutricional Sã consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais tendo como base práticas alimentares promotores de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental cultural econômica e socialmente sustentáveis Então várias ações têm sido feitas no âmbito de segurança alimentar e nutricional tanto pela prefeitura de Salvador quanto pelo governo do estado e também pelo governo federal No site da Anvisa tem um bolete informativo com ações de enfrentamento do Covid-19 Então sim várias ações estão sendo feitas para tentar garantir a população neste período de pandemia e também na pós-pandemia a segurança alimentar e nutricional Agora para encerrar uma frase motivacional extraída do livro de Augusto Cury Eu espero que as pessoas ao lerem esta frase se sintam melhores se sintam mais motivadas Vai passar Fique em casa Congresso FIBA 2020 Muito obrigada e aí e aí E aí